E nesta quinta-feira, o Nix Lorenzoni esteve na capital gaúcha. O ministro-chefe da Casa Civil participou de uma palestra na Associação Comercial de Porto Alegre. O tema do evento foi o Brasil, que estamos constituindo juntos. A palestra aconteceu no Palácio do Comércio, que fica na sede da Associação Comercial de Porto Alegre. Com o microfone na mão, o Nix Lorenzoni afirmou que o presidente Jair Bolsonaro encontrou um país amarrado por escolhas erradas. Durante a palestra, o Nix disse que o governo federal precisou encontrar uma solução para estabilizar as contas públicas do Brasil. Para o ministro, a aprovação da reforma da Previdência é necessária para garantir a saúde financeira do país pelas próximas duas gerações. Dentro da normalidade, vamos ter a aprovação da nova Previdência no Senado Federal dentro do mês de outubro. Ainda antes do dia 20 de outubro, vai estar aprovado em dois turnos. É uma grande vitória do Brasil. O Brasil que estamos construindo juntos. Esse foi o tema da palestra de hoje do ministro-chefe da Casa Civil. Diversas autoridades participaram do evento. O vice-prefeito da capital falou sobre a união entre os poderes federais e municipais. Não dá para o governo federal trabalhar sozinho, distanciado dos governos estaduais, dos governos municipais. Eu venho aqui muito na condição de gestor público municipal para ouvir, para participar, para demonstrar toda a integração, todo o apoio que tem que ter o governo federal nas suas transformações, o governo estadual nas suas transformações e Porto Alegre também. Então são todos os órgãos públicos e todos os agentes públicos trabalhando, caminhando juntos, remando-os para o mesmo lado para ver se a gente superar as dificuldades que não são poucas no nosso país. Mas para que a gente possa tratar do Pacto Federativo, o que os estados precisam? Recursos, renegociação da sua própria dívida. E para isso a união tem que se reequilibrar fiscalmente. Não dá para ser como foi no passado a irresponsabilidade que o Brasil viveu. Esse é um governo responsável, que trabalha com a verdade e de forma séria. Antes de encerrar, Onyx ainda falou sobre segurança pública. Nas palavras do ministro, quem atira primeiro ganha o jogo. E no Brasil, o policial precisa atirar primeiro.